A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Total os carregos para bunlar é oi 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 vamos cair em Estados a pedido começa oi que fetchimas a pedido uit fout no papo onde? Onde você é o que você está doido? Onde você é? Onde você é o pastor? Onde você deve entrar? Onde você empresta? Onde você está doido? E aí